O Teorema Chinês do Resto O Teorema Chinês do Resto E ele diz que se você tem M1, M2, M3, Mk inteiros positivos e se esses números forem primos entre si, 2 a 2 isso quer dizer que no meio desses k números se eu escolho dois quaisquer eles são primos entre si Então se isso acontece então o sistema de congruências tem solução única módulo, um número que na verdade é o produto de todos os k números que estavam lá no início e que são primos entre si 2 a 2 O algoritmo que nós utilizamos para resolver os problemas era desenvolvido da seguinte forma do lado de cada uma das equações, na verdade do lado do sistema nós criamos colunas a primeira coluna a gente chamou de coluna A e nela nós escrevíamos os números que aparecem depois do sinal de congruência então aqui nós colocávamos o A1 depois o A2 até por último o AK depois na segunda coluna nós calculamos números que nós batizamos de M esses números na verdade eram resultado da multiplicação de números daqueles números que estavam lá no início de todos eles com exceção de 1 exatamente o que tivesse sendo usado naquela equação portanto esse número aqui que eu estou batizando agora de M1 é o produto de M2 M3 M4 M5 até o MK o único que não vai estar aqui dentro é o M1 então de maneira análoga quando você vir o M2 você já sabe que o único que não está naquele produto é o M2 todos os outros estão então o M2 será M1 M3 M4 M5 até o K e assim por diante até o último que era o MK que é o produto de todos aqueles que estão ali em cima com exceção do MK depois a gente calculou números numa terceira coluna que eu chamei de M barra na verdade o que a gente estava calculando aqui era a classe de equivalência de cada um desses números da coluna anterior mas sempre respeitando o módulo da linha em que ele está então esse cara aqui o M1 barra vai ser na verdade a classe de equivalência do M1 módulo M1 e assim por diante até chegar no MK barra que é na verdade a classe de equivalência desse número aqui o MK módulo Mk na verdade eu comentei na aula em que nós fizemos isso que essa coluna só serve na verdade para te ajudar a calcular os números da próxima coluna os números da próxima coluna são na verdade as classes inversas desses que a gente obteve aqui ou seja quem é que vai aparecer aqui aquele que multiplicado por M1 barra dá um módulo M1 e assim por diante chegando lá no final o MK barra menos 1 é aquele que multiplicado por MK barra dá um módulo Mzinho depois de calculados esses números em todas essas colunas nós fazíamos a multiplicação entre todos os números A1 M1 e M1 barra a menos 1 fazia isso em todas as linhas esse daqui não era utilizado porque como eu falei é só uma coluna auxiliar e o produto disso gerava um número aqui em cada linha eu ia produzindo um novo número e no final todos esses números eram somados e o resultado dessa soma era a nossa resposta módulo M1 M2 M3 MK o que o algoritmo está nos mostrando é que a solução do nosso sistema de congruências tem essa forma aqui em que esse número é o produto obtido na primeira linha esse número é o produto obtido na segunda linha e assim por diante até o produto obtido na última linha e todos esses resultados estão sendo somados não esquecendo que M1 M2 M3 MK maiúsculos são compostos dessa forma para você lidar com isso com mais rapidez lembra sempre que onde o índice aqui do M for 1 você tem todos os M exceto o M1 quando o índice aqui for 2 você tem todos os M exceto o M2 e aqui no último que é o Mk você tem todos os M exceto o Mk que você vê que nem aparece aqui e aí eu vou pegar esse modelo sugerido pelo meu algoritmo e vou testar no nosso sistema de congruências se funcionar eu vou estar provando para você vou estar mostrando para você que não só existe solução para o nosso sistema de congruências como esta solução de fato tem esse formato então vamos fazer isso agora não é muito difícil eu primeiro eu vou pegar esse nosso resultado X e vou escrever esse nosso modelo só que módulo M1 eu vou escrever do lado de cá o módulo M1 porque eu não sei até onde eu vou escrevendo aqui então módulo M1 eu vou pegar lá o X e aí como eu estou escrevendo módulo M1 a nossa igualdade vai virar uma congruência eu vou repetir essa primeira parcela aqui daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela a M1 M1 barra menos 1 agora vamos para a segunda parcela ainda pensando o módulo M1 na segunda parcela eu tenho o M2 só que dentro do M2 há o M1 que está aqui no módulo portanto esta parcela é divisível por M1 isso quer dizer que na hora de escrever a congruência essa parcela é congruente a 0 módulo M1 então eu não vou acrescentar nada aqui agora quando eu for para a terceira parcela dentro da terceira parcela eu vou ter o M3 só que dentro do M3 tem o M1 isso quer dizer que a terceira parcela é congruente a 0 também módulo M1 e isso vai acontecer até a última parcela porque quando você olha para o Mk dentro do Mk tem o M1 então significa que esse cara aqui é divisível por M1 logo isso é congruente a 0 módulo M1 então aquele modelo todo quando a gente reescreveu o módulo M1 ficou desse tamanhozinho aqui só que como isso é uma congruência eu vou tomar a liberdade de trocar este M1 pela sua classe de equivalência M1 e aí perceba uma coisa esse produto aqui da classe de equivalência pela classe inversa dá 1 portanto isso tudo fica congruente aqui faltou um A1 que eu estou ajeitando aqui então isso tudo fica congruente a 1 que é justamente a primeira equação lá do nosso sistema x congruente a 1 módulo M1 então o que eu mostrei foi que esse nosso modelo resolve a primeira equação do nosso sistema de congruências se você pegar esse número de novo aqui expressão toda e resolver escrever reescrevê-la módulo M2 isso vai virar uma congruência e aí o que vai acontecer logo na primeira parcela dentro do M1 eu tenho M2 portanto ele é divisível por M2 isso quer dizer que a primeira parcela é congruente a 0 módulo M2 mas na segunda parcela onde eu tenho o M2 o M2 não está lá então ele vai ficar aqui sem se transformar em 0 mas todos os outros vão conter o M2 e consequentemente serão congruentes a 0 módulo M2 e aí vai acontecer algo similar com o que aconteceu na primeira equação só que como isso é uma congruência eu da mesma maneira eu vou tomar a liberdade de trocar o M2 pela sua classe de equivalência módulo M2 e aí de novo troquei o M2 pela sua classe de equivalência e aí de novo esse produto aqui é o produto da classe de equivalência pela classe inversa e isso vai dar 1 portanto esse troço todo aí fica congruente a 2 que é exatamente a segunda equação do nosso sistema de congruentes x é congruente a 2 módulo M2 você vai repetindo isso para cada uma das equações quando você chegar na última isso vai acontecer outra vez você vai ter que reescrever aquilo lá módulo Mk então o que vai acontecer como todos esses M maiúsculos aqui contém o Mk exceto o Mk todo mundo que vem antes vai ficando congruente a 0 e o único que vai restar é o Ak Mk Mk barra menos 1 que aí de novo eu vou trocar o Mk pela sua classe de equivalência módulo Mk aí isso vai ficar Mk barra Ak vezes Mk barra vezes Mk barra menos 1 tá feita a troca e de novo eu tenho um produto que dá 1 isso fica congruente ao Ak portanto esse modelo que eu propus aqui resolveu todas as K equações do nosso sistema de congruências nosso sistema original com essas K congruências o que a gente acabou de fazer na parte anterior foi mostrar que o nosso sistema de congruências tem solução de quebra a gente mostrou que essa solução tem aquele formato que foi proposto o que a gente vai fazer agora na segunda parte é mostrar que essa solução é única módulo M1 M2 M3 Mk e a maneira de se fazer isso a maneira tradicional nós já temos uma solução que nós batizamos de X então a forma tradicional de se fazer isso é imaginar que exista uma outra solução diferente daquela que nós temos e aí a gente vai chegar num absurdo que é mostrar que as duas são a mesma solução só deixar claro aqui que quando eu imaginar uma solução diferente da que eu tenho eu quero dizer que essas duas soluções não são congruentes então eu tenho uma solução X a gente já viu que ela serve e eu vou imaginar que exista uma solução Y que não é congruente a X bom mas como Y é a solução do nosso sistema ela em particular vai ser a solução da primeira equação então eu posso escrever que o Y é congruente ao A1 módulo M1 só que o X também é a solução do sistema e em particular a solução da primeira equação então eu posso escrever que o X é congruente ao A1 também módulo M1 e se eu subtraio uma da outra eu obtenho Y menos X congruente A0 módulo M1 isso quer dizer que M1 divide Y menos X se eu repetir esse argumento nas outras equações eu vou chegar Y congruente A2 módulo M2 X congruente A2 módulo M2 e a conclusão que eu vou chegar aqui pelo mesmo caminho é que o M2 divide Y menos X e que o M3 divide Y menos X e assim por diante até a última equação que vai me permitir concluir que o Mk divide Y menos X e é nesse momento que a hipótese de que esses números são primos entre si 2 a 2 vai ter o seu papel fundamental porque graças a essa hipótese eu posso afirmar que o produto de todos eles M1 M2 até Mk divide Y menos X bom isso quer dizer que Y menos X é congruente A0 módulo M1 M2 Mk portanto eu acabo de concluir que Y e X são congruentes módulo M1 M2 Mk bom mas isso é o absurdo que eu estava esperando encontrar porque a nossa hipótese é que eles não eram congruentes portanto isso mostra que de fato essa solução é única módulo M1 M2 Mk M2 M1 M2 M1